Olá pessoal, estou aqui de novo com a linha Exotec Terça-feira hoje, feriado Infelizmente o Vizinho está escutando isso aí Acho que dá para escutar, né? Infelizmente acho que vou ter que ligar aqui o som para curtir alguma coisa, uma música decente Bom, então feriado, terça-feira Para quem está em quarentena, o feriado não muda em nada Mas eu estou com a linha Exotec e puxei ela aqui um pouco para fora E continuando, né? Continuando aquele mesmo esquema dessa semana Que vai ser transferir os vídeos do outro canal Desse canal que eu vou deixar aqui embaixo Vou insistir novamente O canal vai estar aqui embaixo, que é o canal que eu estou dividindo Lá tinha som E eu estou passando a parte do som para cá E passando o que eu tinha de modelismo para lá Então se você tem interesse, dá uma entradinha nesse canal aqui Dá uma olhada lá, se quiser se inscreva lá Assista os vídeos, vou deixar os dois vídeos que eu já deixei aqui Hoje vai estrear lá, quarta-feira É, quarta não Hoje, quatro horas, vai estrear lá Um vídeo do modelo do Maverick 74 Maverick Nacional Pro Street, arrancada Dá uma olhadinha lá Vou deixar o link aqui embaixo Do canal também Que é esse canal que tinha os sons lá Que eu já expliquei nos outros vídeos E estou transferindo para cá Mas por que uma história triste aqui, né? Porque a continuação Como para quem assiste meu canal sabe Que aqui a continuação vai ser de um vídeo que eu fiz lá Há dois, três anos atrás E vou continuar nesse vídeo Vai ser o vídeo lá Continuando E o que vai ser o vídeo da continuação de hoje? Vai ser justamente um P2 E uma H2 Que já tinha lá no outro canal Para quem já assistiu lá no outro canal Vai continuar assistindo aí Mas a história triste é a seguinte Aí eu tinha lá esse P2 E essa H2 Simplesmente novo Novo, 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 novo Mas infelizmente, né? Na época Três anos atrás Eu resolvi vender Eu vendi esse equipamento E me arrependi, né? Óbvio que me arrependi Porque depois eu adquiri Este pré aqui Eu adquiri este equalizador Este sintonizador De uma pessoa lá de Goiânia E para quem reclama aí Das peças, né? Que são Que você às vezes compra de litoral Então Carro de litoral Equipamento de sono litoral Normalmente vem oxidado E tudo mais E aqui de Goiânia A pessoa era o único dono Desse equipamento Único dono Dessa peça aqui Do equalizador E do tuner O pré eu já troquei Como eu vou deixar no vídeo aqui, né? Eu já troquei o pré E também vou deixar o vídeo De quando chegou essa H2 Que eu comprei de Goiânia Vou deixar aqui também Para você ver Eu só puxei ela um pouquinho aqui Mas você vai ver o resto aí Então, não querendo Prolongar muito O que acontece? Eu adquiri esses equipamentos Tudo de primeiro dono Ela era a única dona Ela usava isso aí Lá numa academia E tal Comprou desde novo E tinha lá Mas infelizmente Veio assim, né? Aqui, ó Por algum motivo A chapa lá A própria gradiente Que fazia Não sei Ela descascou Simplesmente não tinha Uma proteção Aqui não tinha Uma Uma proteção Antes da pintura, né? Um acabamento Aqui assim Antes de pintar E aí foi pintada E lá simplesmente descascou Não sei se é por causa Da pintura Da própria gradiente Ou se é por causa Da onde estava, né? Goiânia Cerrado Então por causa do tempo Lá talvez tenha acontecido isso Engraçado o que aconteceu No H2 E também no P2 Que tinha aí também Que já não é mais o mesmo Mas então O que acontece? Eu tinha Um H2 E um pré Novinho Que é o que você vai assistir aí Mais pra frente Mas infelizmente Na época Eu acabei vendendo ele Vendendo ele E depois Mais pra frente Acabei adquirindo esse daqui Que não está Tão em bom estado Como estavam Esses outros dois aí E aqui Agora Pra quem assiste meu canal Sabe que eu estou À procura De uma peça dessa Em melhor estado E eu tinha Então a história triste É essa, né? Infelizmente Às vezes acaba A gente se acaba Arrependendo De ter vendido Eu me arrependo De ter vendido Aqueles dois componentes Porque na época Eu vendi Por um preço Que hoje Você não compra Nem uma H2 E me arrependi De ter vendido Porque agora Procurando uma H2 Mais nova Mais bacana Eu tenho uma aqui Mas quero uma mais nova Eu tinha Mas vendi Então a história triste É essa aí, né? Acabei vendendo Uma peça E me arrependendo Assim como me arrependo Também de ter vendido Esse receiver Que eu deixei aí O último Que eu pus O primeiro na verdade Vou deixar o vídeo aqui Do Pioneer 747 Quadrifor Eu também me arrependo De ter vendido Porque na época Eu vendi por um preço Que hoje Você compra Gradiente Tá? Então hoje Você compra Gradiente Pelo preço Que eu vendi Esse Pioneer Japonês Quadrifônico Então às vezes A gente se arrepende De vender Algumas coisas aí Apesar que A situação que a gente Tá vivendo Eu acredito Que infelizmente Os valores vão Ó Né? Mas não quero comentar nada Espero que não, né? Porque isso aqui É um investimento Na verdade Então espero que não Mas provavelmente Então é isso aí Agora você vai ficar aí Na continuação Com o vídeo Que eu fiz na época Em 2017 Acho que é Ou 16 De uma H2 Que eu tinha E de um P2 Bem novinho Um par bem novinho Mas como eu disse Aí eu acabei vendendo Me arrependo Repetindo Me arrependo Porque agora estou A procura de uma H2 Mais bonita Apesar que se eu achar Só essa chapa aqui Original O capítulo original Já serve pra mim Tá? Porque o aparelho Tá bem bonito Só que aqui descascou Ele descascou mesmo Assiste o vídeo Que eu deixei aí Quando eu desembalei ele lá E é isso aí E o vídeo lá O canal, né? Aqui é mais um vídeo Da separação dos canais Se você puder me ajudar E se inscrever nesse canal aí Tá? Que eu estou deixando aqui Tá? E assistir os vídeos lá, né? Pra quem gosta de carro Talvez seja interessante Vídeozinho curtinho Assiste lá Que em vez de pôr aqui juntos Os vídeos Eu estou usando esse outro canal Pra pôr os vídeos aí Então é isso aí Terça-feira, feriado Tem que aguentar aí O vizinho, né? Infelizmente Mas daqui a pouco Eu ligo meu som aqui Daí já passa isso aí É isso aí Assiste o vídeo Que eu fiz lá em 2017 Da H2 e do P2 Bem zeradinho, tá? Talvez não tenha áudio Corta um pouco o áudio Porque o YouTube vai cortar Mas assiste lá Você vai ver Que ele estava bem novinho mesmo É isso aí Valeu Bom feriado aí, né? Feriado que não vale nada No meio da quarentena Bom feriado pra todos aí É isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.